E uma mulher de 26 anos foi encontrada morta em casa em Queimados, na Baixada Fluminense. A Polícia Civil investiga esse caso como feminicídio. Parentes de Karina Marques estiveram pela manhã no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher de 26 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira no município de Queimados, também na Baixada. Ela estava desaparecida desde sábado, quando foi vista pela última vez na companhia de um homem. Tiveram pessoas que disseram que viram ela saindo da casa lá com um rapaz, que também não sei quem é, levando um colchonete, alguns lençóis, enfim. Mas não tem uma explicação, porque, cara, acabou de alugar uma casa. Foi o primeiro dia dela na casa e ela simplesmente vai sair levando um colchonete, levando um colchão. Parece muito que foi uma situação encomendada, sabe? Alguém foi tirar ela de casa para fazer isso com ela. A principal suspeita é de que o ex-marido, com quem ela teve cinco filhos, tenha sido o autor do crime. De acordo com a família, Karina tinha se separado do marido há três meses e acabado de fazer mudança para uma casa nova. Familiares já prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que investiga o caso.